Música Nós estamos estudando a 38ª paraxá. Falo como o tempo passa rápido, né? Só para que os irmãos entendam, para que a gente consiga estudar durante o ciclo de um ano, nós dividimos a Torá em 54 porções. E cada Shabat nós estudamos uma porção. Então iniciamos alguns meses atrás, na verdade iniciamos em novembro, né? Final de outubro para novembro. Iniciamos Bereshit. E como o tempo passa rápido, irmão? Nós já estamos na 38ª, já estamos na metade do ano do calendário gregoriano, né? Já estamos daqui uns dias entrando no mês de Lua, onde estaremos nos preparando para as grandes festividades, as festas de Yon Teruá, a festa de Yon Kipu, né? O dia de Yon Kipu e depois Sukkot. Então assim, o tempo passa muito rápido, é ágil, não dá para a gente ficar parado espiritualmente, né? E assim a gente vai trabalhando para progredir, o nome de Hashem vai ser exaltado em nossas vidas. E falar dessa paraxá, essa paraxá o nome dela é Korah. Abre a sua Bíblia. Em números, está lá, ó. Números capítulo 16, Bemitba, ou Bemitba, como se você quiser pronunciar. Número capítulo 16, do verso 1 até o capítulo 18, verso 32. Nós temos também a poção do profeta, que é 1 Samuel, do capítulo 11, até o versículo 22 do capítulo 12. E temos a poção da Brita Radachá, que é o Novo Testamento, né? Brita quer dizer aliança, Radachá fala no contexto de novo. Então a nova aliança, como assim o cristianismo conhece. Lucas capítulo 19, que vai até o verso 47 do capítulo 20. Estudem essas paraxotes, essas porções, que eu tenho certeza que grande aprendizado o Espírito de Deus vai administrar no teu coração, né? Por mais que hoje há professores que ensinam, se dedicam para trazer o ensino, o Espírito de Deus é aquele que ministra, de fato, no nosso coração, que fala no nosso ser. E o meu desejo de oração é que você saia daqui muito abençoado. Eu falo que ensinar uma paraxá dessa, Corá, quem não conhece a história? É difícil, né? Quem conhece a história, levanta a mão, por favor. Quem conhece a história? Acho que todos conhecem a história de Corá, né? Uma rebelião com 250 homens, e não eram com qualquer homens, eram líderes de Israel, grande parte deles, componentes do Sinédrio, do Tribunal de Justiça, daquela época, que julgavam juntamente com Moisés as causas dos filhos de Israel, as contendas, as lutas, lutas no sentido de causas de justiça, né? Jurídicas. E eles estavam ali, juntam-se, juntamente com alguns da tribo de Rubem, para se levantar e se rebelar contra Moisés encontrarão, acusando-o de nepotismo. Algo muito presente no nosso dia de hoje, né? Acusando-o de nepotismo. Nepotismo é você inserir parênteses dentro da liderança, de forma que você está privilegiando um em detrimento de prejudicar outros, né? E não é simples ensinar uma paraxá dessa. Se você não tiver equilíbrio, você leva isso para onde você quiser, né? Você distorce. Mas eu falo que a paraxá, Marcos, ela é muito simples. Os rabinos perguntam por que a paraxá começa com o nome de alguém que se rebelou contra Deus? Alguém que foi perverso, ímpio. E o que eu acho mais lindo no contexto bíblico judaico é que no judaísmo não se esconde os defeitos do ser humano. Porque nós somos seres passíveis tanto de acerto como de erros, como de dificuldades. E quando a Torá enfatiza algum erro, quando ela apresenta, o intuito sempre é que o ser humano observe aquela atitude errada e ele tome um posicionamento diferente. E isso eu acho maravilhoso. Quando nós olhamos patriarcas, que foram grandes homens, homens que nós gostaríamos de chegar e tocar nos seus sites, ter a estatura deles, aproximar, né? Quem dera nós chegássemos a estatura de Abraão, de Isaac, de Jacob, mas quando nós olhamos esses homens, nós vemos defeito neles. Quando nós olhamos para Joseph, nós vimos o menino que era fofoqueiro, contava as coisas para os pais. Quando nós olhamos para os patriarcas, olhamos para os filhos de Jacob, nós vemos irmãos que tentaram matar o outro, que tiveram ciúme do outro, venderam o outro. Eu acho isso lindo na paraxá, porque a paraxá vem ensinar de fato o aspecto do nosso cotidiano, da nossa vida. Da nossa vida. E ensinar a Torá, ensinar com que as pessoas saibam lidar no seu dia a dia de forma evolutiva, de forma proveitosa, de forma que ela se alegre com o seu cotidiano, com a sua vida, é um dos principais ensinamentos da Torá. Os abinos ensinam que não existe maior mandamento que Shalom Bait, a paz dentro de casa. Shalom quer dizer paz, todos conhecem, Bait quer dizer casa, né? A paz conjugal. Ou seja, viver bem com a sua esposa, viver bem com o seu marido, viver bem com os seus filhos, viver bem com os seus pais, viver bem com os seus avós, viver bem com o seu vizinho, é o que a Torá nos ensina no nosso cotidiano. E eu falo, esses dias eu estava conversando com a nossa irmã Rita, e eu falei assim, a grande profissão do futuro é o psicólogo. As pessoas estão tão carentes de entender o seu cotidiano, de aprender a enxergar o mundo de forma positiva, de entender que nada cai da nossa cabeça sem que Deus esteja à frente, que Ele é o dono do universo, que Ele está presente em tudo. Se nós não soubermos lidar nesse cotidiano, nesse dia a dia, grandes problemas nós teremos. E quando nós lemos essa frase aqui, que todos conhecem, nós cantamos aqui, É a ave da vida, é ela. E é... Lamarras e Quimbar, quer dizer, segurança tem aqueles que se aproximam, se apegam a ela. E eles têm os seus... a sua vida, o seu caminho, endireitado, aperfeiçoado, aplanado. Ou seja, quando aqui, provérbios, aqui é a frase escrita por Salomão, em provérbios, capítulo 3, verso 18, que diz, que a Torá é a ave da vida, ele não está falando só de uma vida vindoura, só de um mundo espiritual, ele está falando de uma união entre o mundo espiritual, é fato, que ela traz vida, mas também de uma vida presente. A gente tem a concepção que servir a Hashem, que servir a Deus, é algo de tristeza, e não é. A Torá promete, ela faz promessas sobre promessas, sobre alegria, sobre você ter um contentamento no seu cotidiano, sobre você prosperar nos seus caminhos, sobre você ser abençoado. É o que diz a palavra? Que a tristeza vem numa noite, mas a alegria vem o quê? Amanhecer. A alegria do Senhor, a nossa força é. Ou seja, viver bem. Quando aqui está falando que a Torá é a ave da vida, quer dizer que ela quer que você viva bem. Viva bem. Então, a ave da vida quer dizer que você precisa aprender viver de forma positiva, de forma alegre, de forma onde você é abençoado, porque a Torá te ensina isso. Viver esse cotidiano. A enfrentar os seus medos, a enfrentar as suas aflições. Eu tenho uma admiração enorme por Ozef e por Iacov. Eu falei isso na semana passada, né? Jacó, quando ele estava para enfrentar o seu irmão, Isaú, com 400 homens, e ele sabia que aquele era o único caminho que ele devia enfrentar, porque era a ordem de Hashem que ele retornasse. Tinha prometido a ele quando ele desce para a terra de Padana, ele fala assim, eu vos trarei de volta, eu trarei você de volta. E ele sabia que aquele era o único caminho. Ele não quis retornar quando ele tinha que enfrentar o seu irmão. Ele não quis pegar a direita, ele não quis pegar a esquerda. Ele fala assim, eu tenho medo do meu irmão. Sentir medo, sentir preocupação com o dia a dia, sentir receio do que vai acontecer, isso é normal do ser humano. O que não é normal e não é bíblico, você não enfrentar. Então, todos nós temos esse problema. Por isso que a palavra diz que bem-aventurado aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na Torá do Senhor e nela medita de dia e de noite. É como o árvore plantado a beira de águas a qual dá o seu fruto no tempo certo e as folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele faz prospera. Ou seja, existe promessa, bênçãos na Torá, bênçãos no Evangelho para que a gente aprenda a viver o nosso cotidiano de forma positiva, de forma alegre. Não quer dizer que eu não vou abalar, não quer dizer que eu não vou chorar, não quer dizer que eu não terei preocupações, não quer dizer que eu não possa pensar no dia de amanhã, que eu não possa planejar, mas viva bem. É isso que a Torá ensina. As pessoas acham que trazer o reino de Deus é um contexto só de pregar o Evangelho. Aceita Jesus na tua vida. Isso é a peça principal para que a gente possa estabelecer. É o ápice, é o mais importante. Yeshua é a porta de entrada porque ele é o caminho à verdade e à vida. Mas ensinar as pessoas a terem qualidade de vida faz parte de estabelecer o reino de Deus. o reino de Deus e Yeshua diz que está dentro de quem? De nós. Está no nosso expressar, no nosso falar, no nosso ouvir, na gente ter a percepção do que ouvimos, daquilo que nós reagimos, de como nós expressamos. Lucas orou aqui, me ensina a ter uma saúde física e espiritual para que eu faça uma sociedade o quê? Melhor. Quando Deus diz que o homem deveria dominar sobre a terra e sobre os animais, qual que era o aspecto de dominar? Não é dominar de você usurpar, é dominar de você fazer com que a presença divina esteja neste mundo. Essa é a oração de Yeshua. Que seja feita a tua vontade na terra como nos céus, que venha a nós o vosso reino. Que venha a nós o vosso reino. Como que nós trazemos o reino de Deus? Ensinando as pessoas viverem dentro da referência da palavra de Hashem. Você quer ver aí, Yeshua? Vocês conhecem o Sermão da Montanha? Vamos ler juntos de forma pausada para que a gente entenda o Sermão da Montanha? Você vai ver como Yeshua pregava o Evangelho. Como que Yeshua pregava o Evangelho? Se eu não me engano, não tenho certeza, mas o Sermão da Montanha fala de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Não é isso? Vai lá comigo. Vamos ler juntos. Olha o Evangelho que Yeshua, olha o reino que Yeshua ensinava. O reino. Mateus capítulo 5. Vamos ler devagarzinho, né? Vendo as multidões, Yeshua subiu ao monte e depois de assentar, os discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar. Ele começou a infanar e isso é o que ele ensinou. Ensinou. É transmitir aquilo que você entende como verdade e você deseja que aquelas pessoas que são ouvintes naquele momento e praticam no seu cotidiano. Quão abençoados são os pobres de espírito porque o reino de céu é deles? Quão abençoados são os que planteiam porque serão confortados? Quão abençoados são os pacíficos porque herdarão a terra? Quão abençoados que têm fome e sede de justiça porque serão satisfeitos? Quão abençoados que demonstram misericórdia porque lhe será demonstrada? Quão abençoados o puro de coração porque verão a Deus? Quão abençoados que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus? Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça porque deles é o reino dos céus? Quão abençoados são vocês quando as pessoas vos insultarem? Opa! Relação social. Quando as pessoas vos insultarem, perseguirem, inventarem todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem. Alegrem-se. Fiquem felizes porque grande é sua recompensa. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o gosto, como torná-lo salgado novamente? Ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma quando alguém acende uma candeia, não o cobre com uma vasilha, mas a coloca e suporta para iluminar todos. Verso 17. Não pense que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolí-la, mas para completá-la. Sim, é verdade, vos digo que até que os céus e a terra passem, nem o Iud ou o traço da Taurá passará. Não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer ao menor dessas mitzvotas, desses mandamentos e ensinar a outras pessoas e agirem da mesma forma será chamado menor no reino dos céus. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma será chamado maior no reino dos céus. Irmãos, entenda o que Exu está falando. Ele estava colocando aquele que ensina a Torá em tão grande monta, em tão grande importância que ele chega a dizer assim, se alguém ensina a Torá em algum aspecto falha naquilo que está ensinando, ele vai receber uma benção porque ele está ensinando a Torá. Não é alguém que vive falsamente. Ele está falando aquele que falha. Aquele que está ensinando a Torá e ele falhou em algum aspecto. Ele vai ser abençoado, mas aquele que ensina e pratica com grande recompensa para Exu a um rabino ensinar a Torá é um dos principais aspectos de ensinar o Evangelho. Eu falo isso aqui para a congregação. Onde inicia o Evangelho? Vocês sabem, não é possível. Pode responder, não tem pegadinha, não. Onde inicia o Evangelho? Em Bereshit, irmãos. Já falei isso aqui 300 vezes. Evangelho inicia em Bereshit, onde se encerra a Torá. Apocalipse tira da sua concepção que Torá está Bereshit, Exu, Bereshit, Shemot, Vaicrá, Bamidba e Devarim. não termina, é um complemento, é um contexto de salvação. O Evangelho não iniciou no livro de Mateus. Tira essa concepção. Em Gênesis 1 estava Yeshua. Em capítulo 3 é profetizado o verso 15 sobre Yeshua que pisaria na cabeça da serpente. O Matia, o Evangelho está presente em todo momento. Quando Yeshua queria ensinar os judeus sobre ele, ele ia onde? na Torá. Ou seja, Yeshua coloca a Torá como uma importância gigantesca para ensinar o Evangelho, para ensinar o Reino de Deus. Porque a Torá fala de justiça. Ela fala de prática de vida. Deixa eu ver. Pois eu lhes digo o verso 20, a menos que a sua justiça seja muito maior que o mestre da Torá e do que os fariseus, vocês não entrarão no Reino de Deus. O que é justiça, irmãos? Entenda a mentalidade de um judeu, de um messias ensinando. O que é justiça? Quando eu chego e falo assim, o Lucas precisa, ele foi obrigado pela justiça a pagar 10 mil reais para uma determinada pessoa. O Lucas chega lá, pega do seu dinheiro e paga 10 mil reais. O que o Lucas fez? Ele cumpriu o que a lei diz, ele praticou a justiça. não existe justiça sem a observância da Torá. Então, quando Yeshua está dizendo assim, se a vossa justiça não exceder dos escribos fariseus, o que ele está querendo dizer? Que a nossa obediência à Torá, o nosso aprendizado da Torá precisa ser maior do que o deles e a prática também. Então, para a mentalidade de Yeshua, um verdadeiro profeta ou um verdadeiro discípulo que estabelece o reino de Deus, ele pratica a justiça. Aí vai, né? Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais? Não assassine? Isso é a vida cotidiana ou não é? E quando um judeu fala não assassine, não é só com arma, não é só tirando a vida, é com palavras também, falando mal. Quem cometer assassinato será sujeito a julgamento? Por isso que ele fala logo depois de quem amaldiçoar é pior. Olha aqui, mas eu lhe digo, quem demonstrar ira contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Quem chamar o seu irmão de imprestável? O que é isso? Falar mal do teu irmão? E ele vai ensinando, vamos pular aqui, 27, vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais? Não adultere. Mas eu lhe digo, o homem que até mesmo olhar para uma mulher desejando um ardentimento já cometeu adultério no coração. Ele vai ainda acima, ele pega a essência do mandamento, não só a literalidade do mandamento. Ele vai na essência, Manel. Vida cotidiana, só comete adultério quem está no cotidiano. Quem está convivendo com as pessoas. Verso 31, foi dito, quem divorciar deve dar-lhe a carta de divórcio. Mas eu lhe digo, quem se divorciar da mulher, exceto por causa de fornicação, transforma em adultera e quem se casar com a divorciada comete adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais? Não descumpram o juramento, cumpram todos os seus votos, e vai irmãos. Verso 38, vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, olho por olho, dente por dente, mas eu lhe digo, não se oponha a quem se age errado contra vocês. Ao contrário, se alguém bater na sua face direita, permita-lhe também bater esquerda. Vamos pegar a essência do mandamento? A essência? Bater. A gente acha que é só questão física. se alguém te afrontar, se alguém vier com palavras de afronta contra você, se alguém vier te humilhar, se alguém vier denegrir a tua imagem, que você tenha uma palavra branda, uma palavra que venha apaziguar a situação. É lógico que vai ter situações e situações, não é, irmãos? Mas eu estou querendo te dizer, não haja pela impulsividade, não haja pela coisa imediata, nós não podemos ser sofistas, não sei se é a palavra correta, eu acho que é isso, eu fiz que ensinou o pragmatismo. Pragmatismo, se for de forma pensada, até bom, mas não seja pragmático de forma a não raciocinar nas situações. Que recompensa, verso 46, obterão se amarem só quem ama vocês, porque teriam, se até os coletores dispostos haja assim. E se vocês forem amáveis só com seus amigos, o que há de extraordinário? Até os gentios fazem isso, portanto, sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial é. Tem um cotidiano melhor do que esse, irmãos. Por isso que eu estou ensinando, sabe o que é o conceito? Olha aqui quando fala assim, sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Presta atenção no que eu vou falar. O conceito judaico, bíblico, a santidade não vem de cima para baixo, é de baixo para cima. Eu vou repetir, o conceito judaico e bíblico é que a santidade não é de cima para baixo, é de baixo para cima. O que eu quero dizer com isso? No contexto hoje, as pessoas imaginam que a presença divina ou a santidade onde está a presença divina é apresentada por um louvor muito bom. Vocês já viram isso, as frases? Nossa, hoje a presença de Deus estava maravilhosa, porque o louvor fluiu. Você já viu isso? Nossa, hoje a presença de Deus estava maravilhosa, porque eu estava quebrantado até de rechega. Irmãos, não estou dizendo que esses aspectos não são bons, mas isso não caracteriza a presença divina. Quando Davi chega dançando, alegre, que ele estava levando a arca do Senhor, e Abigail, né? Abigail, essa esposa que vê, fala que ele fala como doido, ele fala assim, por que doido? Eu estava alegre, adorando o meu Criador. Louvor é uma expressão do seu sentimento para com Deus. É a tua alegria que te ajuda, que faz caminhar. O louvor é muito bom, eu incentivo o louvor, acho que é bom, mas não é o aspecto que faz com que você sinta a presença de Deus. Esse é o aspecto de cima para baixo, que as pessoas acham. Um dia eu estava num seminário de louvor. Num seminário de louvor. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, Francisco, não tem nada que agrade mais a Deus quando nós estamos louvando, que a gente fica repetindo a palavra Kadosh, santo, santo, a presença dele vem e derrama sobre as pessoas. Esse é o conceito de cima para baixo. O conceito judaico é que nossas ações santifiquem as nossas vidas, e aí sim é o que caracteriza a presença de Deus. Por isso que Yeshua diz que a presença de Deus na vida de um homem não consiste em bens. Bens, não é só bens materiais, não existe só no contexto, irmãos, de você achar que um perfeito louvor são coisas boas. Não quero tirar isso aqui, por favor. Os levitas, sempre que tinham o serviço dentro do templo do Beit HaMikadashi, eles estavam louvando ao Senhor, mas eles sabem que isso é aspecto que ajuda o ser humano para com Deus. Mas o que traz a presença de Deus são as nossas ações. É tratarmos as pessoas com amor, com misericórdia, sermos justos. É nós obedecemos os princípios da Torá relacionados para com Deus, é isso que vai fazendo que a presença de Deus seja santificada em nossas vidas. Deus não age no coração daqueles que o seu dia a dia é sempre aborrecido, não se contenta com aquilo que Deus dá. A presença de Deus é manifestada na nossa alegria. por isso que vem de baixo para cima nas nossas ações. Por isso que eu falo, irmãos, que essa paraxá evendecia a relação humana. Eu quero estudar com vocês aqui para que a gente aprenda e estuda essa paraxá entendendo os aspectos que ocorreram nessa paraxá e a gente observa em nossas vidas. Tudo na paraxá serve para a tua vida. Se eu te perguntar, você vai me respondendo. Você encontra a relação de irmão para com o irmão dentro da Torá? Encontra. Relação entre marido e esposa? Encontra. Entre esposa e marido? Encontra. Entre filho e pai? Encontra. Entre vizinho e vizinho? Encontra. Entre nação e nação? Encontra. Entre Deus e o homem? Encontra. O que você mais vê? Todos os aspectos financeiros. Você encontra na Torá? Encontra. Como que você agir no seu cotidiano? Encontra. No seu trabalho? Sim, no seu estudo. Todos os aspectos da Torá, da vida humana, está escrito e codificado dentro da Torá. Yeshua é como se fosse o código de todas as coisas. Tudo veio por ele e para ele e está estabelecido nele. Ele é a Torá viva no meio de nós. A Torá ensina todos os aspectos da sua vida. Então, quando essa paraxá de Corá e aí eu vou começar vou entrar no paraxá eu vou terminar meio dia hoje, irmãos se Deus permitir. Quando a gente olha paraxá de Corá principalmente o que nós vamos aprender aqui? A vida o que? Congregacional. Vida congregacional. Porque aqui é uma situação que envolve o que? A congregação de Israel. O que eu posso aprender de Corá que eu não posso exercer na minha vida? Vamos aprender? Primeiro eu quero te mostrar aqui vamos ler a história rapidinho vai comigo em Números capítulo 16 vou ler bem rapidinho aqui para eu não delongar Números 16 diz assim Corá líderes da comunidade membros importantes do conselho você lembra que eu falei do Sandrin do tribunal de julgar homens de bom conceito eles se reuniram contra Moisés e Arão e disseram você se valoriza em demasia Moisés afinal toda a comunidade é sagrada todas as pessoas e todas as pessoas e Adonai está entre eles por que então vocês se elevam acima da assembleia de Adonai? quando Moisés ouviu isso prostrou-os com seu rosto em terra ele disse a Corá e a todo o grupo amanhã cedo Adonai mostrará quem é dele quem é a pessoa santa que ele permitirá que se aproxime dele sim ele fará que a pessoa escolhida se aproxime dele Corá e o seu grupo façam isso amanhã pegue incensários Corá acenda o fogo e põe incenso diante deles algo que só era permitido ao Coranim o escolhido por Adonai será o santo são vocês filhos de Levi que se valorizem em demasia Moisés disse a Corá ouça aqui filhos de Levi é insignificante para vocês que o Deus de Israel os tenha separado da comunidade de Israel para se aproximarem deles realizando o trabalho do tabernáculo de Adonai e permanecerem diante da comunidade servindo-a ele aproximou-se ele aproximou você e a todos os seus irmãos o filho de Levi para perto com você agora você também deseja o ofício de sacerdote é por isso que você e o seu grupo se uniram contra Adonai afinal o que é Arão para que você se questione em seguida Moisés mandou chamar a Tã e a Abirão o filho de Eliave eles porém responderam não subiremos é algo sem importância ter nos tirado da terra que sobeja leite e mel para nos matar no deserto a tal ponto que você arroga o papel de ditador sobre nós você não nos trouxe a todos você não nos trouxe a todos para uma terra que sobeja um leite e mel e também não nos deu a posse de campos e vinha você acha que pode arrancar os olhos desses homens e cegá-los nós não subiramos Moisés ficou muito irado e disse a Adonai não aceites a oferta de grãos deles nunca tirei um jumento deles não faça de errado não fiz nada de errado para nenhum deles Moisés disse a Corá você e o seu grupo esteja lá amanhã diante de Adonai você, eles e Arão cada um de vós acenda o fogo do incensário e põe incenso cada um de vocês deverá levar diante de Adonai o incensário 250 braseiros você também e Arão cada um seu incensário e para terminar Moisés faz isso e Moisés faz a seguinte oração e fala para o povo olha se esses homens que se rebelaram contra Adonai morrerem de qualquer forma ah, por um AVC por um infarto por uma doença hoje não é Deus que está falando por mim mas se esses homens morrerem de uma forma que nenhum outro homem morreu de forma que a terra abre e traga tudo que é seu vocês saberão que Deus está falando comigo e o que está estabelecido é de fato que Deus me ordenou de repente Moisés termina abre a terra e Coré e sua família juntamente com Datã e Abirão são consumidos pela terra essa é a história que vocês conhecem para que eu possa explicar um pouquinho dessa paraxá eu preciso falar a motivação de Coré preciso falar da motivação os rabinos ensinam são várias várias opiniões do que ocorreu mas tem uma que está acima que aparece mais vezes qual foi o motivo pelo qual Coré foi de fato perante Moisés questionar aquela posição que Moisés tinha dado para Arão e seus descendentes o que está acontecendo irmãos Moisés e Arão são filhos de Keat era o seu avô no caso e o Eterno tinha estabelecido dentro da tribo de Levi para cuidar de todo serviço religioso dentro da tribo de Levi Arão e seus descendentes receberam o privilégio do sacerdócio era isso que ele estava questionando olha que interessante eu vou ensinar para vocês aqui o motivo pelo qual os rabinos ensinam que Coré foi até Moisés questionar aquilo que eles tinham estabelecido em números capítulo 3 vai lá comigo para que você entenda números capítulo 3 você vai ver que isso é muito comum no meio de nós muito comum no meio de nós que eu falo assim meio das congregações não que isso aqui esteja dentro da nossa congregação números capítulo 3 no verso 11, 13 diz assim deixa eu só achar o verso 11 aqui Adonai disse a Moisés eu tomei os levitas dentro eu tomei Levi dentro do povo de Israel em lugar de todo primogênito macho o primeiro que sai do ventre dentro do povo de Israel os levitas serão meus a tribo de Levi será minha todos os primogênitos machos pertencem a mim pois no dia que eu matei todos os primogênitos da terra separar aí para mim todos os primogênitos de Israel tanto de seres humanos quanto de animais eles serão meus aí aqui no verso 16 deixa eu ver aqui não, vamos continuar lendo Adonai diz a Moisés no deserto de Sinai faça o censo da tribo de Levi de acordo com seus clãs e famílias conte todo o macho de um mês de vida para cima Moisés contou-se contou-se como Adonai lhes disse de modo que ele foi ordenado os nomes do filho de Levi era Gerson filho de Levi filho de Jacó né Gerson vai lendo comigo Kera como que está em português? Quat 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 Imerari Gerson Quat Imerari esses são os três filhos de Levi os nomes do filho de Gesso é Livni e Chimi eles geraram seus clãs da mesma forma os filhos de Kerat Aham Itzá Evron e Uziel presta atenção aqui os filhos de Keat que era o avô de Moisés presta atenção aqui o primeiro filho é quem? Aham esse é o primeiro filho de Keat que era avô de Moisés os filhos de Aram Aham era quem? Aram né? era Arão e Moisés um assumiu o papel de rei como se tivesse como o primeiro ministro de governar a nação esse era o papel de Moisés era um líder era o rei vamos dizer assim era o juiz daquela daquela comunidade e outro passa a ter o papel de sumo sacerdote o segundo filho de Keat era Itzá Zizá em português né? quem são os filhos de Itzá? Korah Nefek e Zikri como que é Zinri né? Zinri né? ele tem mais um filho que é o terceiro aí que eu esqueci o nome dele e tem o quarto que é o Uziel quem é o filho de Uziel? Misael Elzafã e Citri o que aconteceu irmãos? quando a Torá lá em Números Moisés recebe a ordem de Deus de levantar um líder por cada tribo a tribo de Levi ficou de fora ela só começou a ser contada neste momento aí Deus ordena que seja levantado um líder para a tribo de Levi preste atenção na ordem dos primogênios o primeiro filho de Keat era Arão Arão passou a ser o sumo sacerdote e Moisés passou a que? passou a ser o que? o rei de Israel pela lógica da ordem quem deveria ser o clã? o cabeça da tribo de Levi? Corá que ele era o primeiro filho de Sá que já não estava vivo mais então ele era que deveria ser pela ordem do primogênios aquele que assumia a posição de líder e de cabeça da tribo de Levi porém Moisés escolhe quem? Elzafã lá em Exo capítulo 6 mostra isso como líder como cabeça da tribo de Levi os rabinos ensinam que esse foi o motivo que Corá foi até Moisés se rebelar contra a posição que ele tinha dado a Arão e aos seus filhos e olha que interessante agora vamos estudar isso aqui isso é muito comum irmãos isso é muito comum pare para pensar pare para pensar nessa rebelião e vamos botar no nosso cotidiano vamos trazer para o nosso cotidiano Moisés pela ordem de Deus destruiu o faraó o maior exército bélico constituído naquele período diante da ordem de Deus pela vida de Moisés Deus conseguiu julgar todos os deuses do Egito e tirou a nação de Israel do Egito o exército de faraó foi todo consumido pelo mal vermelho depois Israel enfrentou guerras e batalhas de povos superiores tanto bélicamente como inúmeros e todos os povos saíram derrotados qual a chance de uma sã consciência Coré e seus seguidores com 250 homens achar que eles poderiam se rebelar contra Moisés e ali eles saíram vitoriosos qual que é a chance no mínimo com o irmão é a gente entender que quando nós vivemos na prática do pecado os nossos olhos cegam de tal maneira que a gente não vê qual é a situação final de morte que nós estamos prestes a vivenciar prestes a vivenciar porque se Corá e os seus seguidores fossem inteligentes você imagina chega o Francisco e fala assim ou chega qualquer pessoa e chega para vocês e fala assim vamos desafiar Moisés e vamos tirar Arão do seu cargo e seus descendentes imagina Zé vamos tirar Arão e vamos nós fazermos o serviço do sacerdote eu ia chegar para Coré e ia falar assim Coré deixa eu te falar você está com essa pretensão faz o seguinte vai lá e faz com Moisés e exerça o sacerdócio se nada te acontecer igual aconteceu com Nadab e Abiú tudo bem mas se eu não me engano a Torá ensina que nenhum que não seja sacerdote pode entrar nos santos dos santos e oferecer sacrifício no mínimo irmão uma sã consciência faria um raciocínio da situação e aqui eu quero mostrar para vocês que quando nós estamos na prática do pecado ele nos impede de enxergar que de fato nós estamos caminhando para a morte por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é o que? a morte e olha que interessante deixa eu passar aqui um pouquinho para achar só para que vocês entendam as motivações aquilo que Coré vivenciou primeiro a motivação provocada pela inveja ou seja Arão e os seus filhos de fato teriam uma posição de destaque dentro da nação de Israel e ele objetivava isso tanto que Moisés fala vocês querem o sacerdócio? a superioridade em relação aos demais escolhidos congregar pessoas para defender sua tese e difamar os envolvidos com os argumentos com falsos argumentos essa é uma das principais características de todos aqueles que querem usurpar ou ter um cargo na qual o eterno não concedeu não concedeu quando você analisa o primeiro fato quando você analisa a motivação provocada pela inveja mas eles falam mas vocês Levi vocês Levi vocês tem o privilégio de carregar todo o utensílio do Senhor sobre sobre vós e vocês ainda querem o sacerdócio irmãos nós não conseguimos entender quando nós estamos nessa situação de Corá de olhar e eu estou falando por isso que eu falo que a Torá é prática não olhe só para a questão de congregação olhe no seu trabalho os abinos ensinam que a motivação de Corá não era o erro não era o erro você objetivar algo que é espiritual é muito bom você desejar ser um sumo sacerdote é maravilhoso você desejar ser um sacerdote você desejar ser um rabino você desejar ser um pastor é algo benéfico faça isso mas o problema é os meios que você vai utilizar para você chegar lá aqui que está o problema o problema de Corá não foi objetivar de querer ser igual a Arão não foi de querer ser igual aos seus filhos mas foi a forma como ele começou a praticar para alcançar essa posição e Lachonhará menosprezar o outro diminuir o outro achar que você é mais importante do que o outro achar que você tem mais conhecimento do que o outro aí você começa a menosprezar você começa a tomar um cargo você junta a pessoa dentro da sua compreensão eu estou falando isso na vida não só congregação isso no seu trabalho isso na sua casa nós precisamos sim objetivar sermos como um sumo sacerdote mas não pelos meios ilegais no judaísmo os meios os fins não justificam os meios não justifica não existe você ter um fim um objetivo uma finalidade boa com os meios totalmente fora do princípio da Torá porque você não vai alcançar o fim dentro do conceito bíblico os meios justificam os fins ou ao contrário os fins justificam os meios segunda posição a superioridade em relação aos demais você já viu isso? ah não irmãos uma das coisas uma das coisas que mais me entristece quando eu visualizo isso é quando nós achamos que alguém não tem qualidade para estar em uma posição diversas vezes já me deparei com isso aqui diversas vezes se a pessoa é honesta se a pessoa busca servir a Deus se a pessoa está lutando no seu cotidiano para ser um bom pai uma boa mãe um bom filho um bom comportamento na sociedade aonde que eu posso impedir alguém de obter algo? porque talvez A ou B tenha um conhecimento maior isso acontece aos montes nas congregações isso acontece ao monte nas congregações pessoas que querem colocar a sua opinião aquilo que eles entendem ser o melhor irmãos nós estamos todos aqui para contribuir para uma obra uma obra espiritual então os meios precisam ser os corretos para que a gente atinja o fim olha o que que Corá falava olha aqui isso aqui os abinos citam olha o que Corá dizia meu destino indica que nasci para ser grande porque razão meu avô recebeu o nome de Tzah óleo a meu pai meu avô deve ter previsto que exatamente como óleo porque o nome do pai de Corá de Tzah significava óleo meu avô deve ter previsto que exatamente como o óleo sempre flutua na superfície assim meu pai produz filhos superiores merecedores de serem untados com óleo sagrado para as posições de sacerdócio ou realeza agora quem é mais predestinado do que eu o filho mais velho de Tzah ou mais qualificado para os altos cargos é assim que se sente se você pegar a Bíblia os salmos grandes salmos foram escritos por quem? por filho de Corá Corá de todos os levitas não havia ninguém mais rico do que ele os rabinos ensinam de todos os levitas ele excedia na sabedoria e conhecimento de posição social ele excedia mas ele queria mais e eu vou fazer tudo aquilo que for necessário para que eu atinja aqui ó Corá isso aqui não tirei da minha cabeça não tá é o Talmud que cita Corá Corá possuía qualidades que poucas pessoas possuíam primeiro seus antelestrais eram ilustres seu antepassado era Kerat e a sua família os filhos de Kerat eram o mais importante família dos levitas Corá fora escolhido como um dos carregadores da arca um daqueles que carregava a arca é privilégio maior do que este além disso Corá era um homem muito rico inteligente e culto previra através do espírito de profecia que seus descendentes incluía-se o famoso profeta Samuel bem como 14 grupos de levitas que possuíram o espírito de profecia Corá disse estou destinado a ser fonte de todas as grandezas primeiro eu tenho uma motivação e eu busco meios que não são corretos segundo eu começo a achar acima das pessoas terceiro começo a congregar pessoas para defender a minha tese você percebeu quem Corá foi falar com quem que ele se aliou com a tribo de Rubem você sabe por que com a tribo de Rubem quem era Rubem quem era Rubem o primogênito de quem quem pela lógica devia receber o sacerdócio o primogênito o que que ele faz opa Moisés e Arão usurpou algo que é nosso não só meu algo que é nosso irmãos é assim que age começa a chamar palavras doces ah não toda congregação é santa todo mundo é bom todo mundo é legalzinho começa a se unir com tese e começa a criar rebelião e começa a difamar os envolvidos com falsos argumentos quem é você Moisés você não nos trouxe para uma terra que manda leite e mel você está nos usurpando e está sendo um ditador sobre nós é assim que você vai encaminhar irmãos o que que eu quero dizer com isso vamos entender o nosso cotidiano não menospreze a qualidade do teu irmão talvez realmente ele não tenha uma qualidade superior a sua só que você precisa incentivá-lo para que ele alcance aquilo que Deus deseja para a vida dele não se sinta superior ao teu irmão não se sinta superior a sua família não se sinta superior no seu trabalho trabalhe naquele cargo que Deus te deu e ali você vai adquirir não comece difamar o Lucas ensinou quantas vezes sobre Lachão Hará aqui Lucas? duas vezes eu ensinei uma vez o Rocha Roberto ensinou uma vez não diga Lachão Hará não fale mal contra o teu semelhante é impressionante como essa mitzvah esse mandamento a gente precisa vigiar constantemente Rita constantemente por isso que Tiago fala quão grande é quão grande é esse órgão que se alguém souber dominá-lo souber exercer um equilíbrio sobre a língua de fato ele vai aprender as outras coisas e aqui agora eu te mostrei as atitudes de Corá quero te ensinar a atitude de Moisés aqui a gente poderia parar 20, 30, 40 minutos estudando as coisas ruins vamos deixar para trás eu estou querendo dizer não menospreze o teu irmão esse dia chegou um jovem para mim é um jovem mesmo chegou para mim e falou assim Francisco eu gostaria de ser um professor de ser de ensinar na congregação aí eu falei assim pô meu chamei de meu filho quase já estava galo velho mas chamei de meu filho e falei pô meu filho que bom você está almejando boa coisa Paulo ensina que aquele que almeja ser líder de uma congregação boa coisa ele deseja só que para você adquirir uma posição espiritual dentro da congregação não passe por alguém te ofertar aquela posição mas passa pelo crivo da congregação que vai enxergar em você as qualidades ou talvez não as qualidades mas as predisposições para que você possa exercer esse cargo primeiro passo para que você atinja qualquer coisa na tua vida seja como esposa seja como marido seja no seu trabalho seja na sua congregação é você ser referência para aqueles que são seus pares seja referência para os seus pares porque assim você vai obter aquilo que Deus tem te dado eu nunca esqueço quando eu fui promovido ao cargo de gerente geral num banco primeira coisa que o meu gestor promoveu falou assim Francisco eu perguntei a todos não estou aqui falando para me exaltar não tá irmão tenho defeito eu me sinto pior de todos eles que eu sou um dos mais novos mesmo eles colocaram assim meu gestor falou assim Francisco eu não era gerente geral eu era gerente de pessoa jurídica colocou assim eu perguntei a todos os gerentes de pessoa jurídica quem era que você sem ser você você promoveria ao cargo como gerente geral todos disseram o seu nome é assim no seu trabalho é assim na sua congregação é assim na tua casa é assim aonde o Lucas que é chefe de um batalhão não sei se você pode promover as pessoas você pode não né mas o cargo de confiança ele quando ele for promover alguém ele vai olhar assim quem é referência onde aqui está então o que eu quero dizer é isso se você almeja qualquer coisa espiritual passa pelo crivo da congregação tudo que vocês me pediram para fazer aqui espiritualmente eu nunca disse não mas passa pelo crivo da congregação passa a congregação aceitar que de fato você é aquilo que você deseja ser ou se não é se não é a Torá nunca está discriminando ela está te ensinando toma essas posições para que um dia você seja e aqui é o que Coréia não fez e não soube esperar vamos dar continuidade atitudes de Moisés a palavra aqui eu até li Alpopanave aqui fala com o rosto em terra fala no rosto em pó em pó isso significa o que? oração primeira atitude quando você se deparar com algum problema que você está enfrentando que foge da sua capacidade humana de resolver busque a Deus em oração coloque Hashem em suas decisões este é o primeiro exemplo que Moisés está dando a mim se deparou com algo fugiu a sua capacidade humana você busque a Deus para que ele seja a sua decisão e a sua ação tem uma frase do padre Anchieta eu gosto muito dela que diz assim faça tudo como se você não dependesse de Deus depois que você fizer dependa de Deus dá para entender a diferença? isso não é menosprezar Deus na tua vida ele está querendo dizer assim tudo que Deus deu a você para fazer faça porque não é Deus que irá fazer por você não é Deus que irá fazer por você mas depois que você fizer aquilo que depende de você fazer aí sim dependa de Deus segundo ensinamento e ali eu vou só pular aqui né olha ali que interessante segundo ensinamento e falou e falou a Coréia número capítulo 16 verso 5 e falou a Coréia e toda a sua congregação dizendo amanhã pela manhã o senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si e aquele a quem escolher fará chegar a si qual que é o segundo ensinamento? não tome decisões precipitadas dê tempo para que todos façam uma análise equilibrada da situação vamos fazer o seguinte Coréia Datam Abirão seus 250 seguidores vocês vão para a casa de vocês raciocinem com a situação deixe eu aqui amanhã de manhã vamos sentar juntos vamos resolver essa contenda essa carela que se fala né vamos resolver essa contenda dê tempo é isso que Moisés está nos ensinando primeiro coloque Deus na tua decisão segundo dê tempo para que todos envolvidos nas partes possam analisar sua atitude se estão sendo corretas ou não terceiro fazer isso tomar um incessário Coréia e todo o seu grupo e pondo fogo neles amanhã sobre eles deitar incenso perante o senhor o que que Moisés faz? ele pega a referência da Torá e coloca em prática você lembra alguém que pegou um fogo estranho e foi diante ofereceu ao incensário o que que aconteceu? o que que aconteceu? o que que Moisés fez? ele lembra dos ensinamentos da Torá e ele pega e coloca ela em prática é isso que vocês querem os sacerdotes? façam o seguinte vem com o incensário vem com o incensário coloquei ali ó tenha sempre suas decisões pautadas na palavra de Hashem o incensário segundo o judaísmo o incensário é a hora do sacrifício que Deus mais se agrava mais se agrava mais se agrada porque representa a cavaná a intenção do coração olha a sabedoria de Moisés quarto ensinamento exerça misericórdia sobre o seu semelhante a presente pela manhã exerça misericórdia enquanto depender de você a situação exerça misericórdia sobre o seu semelhante porque a presente pela manhã os rabinos ensinam que todas as vezes que Hashem vai julgar uma causa ele está centrado no trono da justiça e no trono da misericórdia segundo os rabinos o trono da justiça é representado pelo sacrifício da tarde o incensário da tarde e o trono da misericórdia é expressado pelo sacrifício da manhã o incensário da manhã tem um versículo que se eu não me engano veio na cabeça aqui agora que diz assim renova que diz que diz que as misericórdias do Senhor renovam cada manhã tenta me lembrar como? a razão do Senhor cordas do Senhor são cada manhã e são as causas é o motivo pelo qual não somos consumidos se renova cada manhã exerça misericórdia quanto o teu semelhante quinto ensinamento e aqui eu não vou ler para não delongar enquanto depender de vós busca o diálogo e a paz não tenha sede pelo confronto não tenha sede pelo confronto irmãos quantas pessoas quantas pessoas tem perdido a paz e a tranquilidade seja na sua vida profissional seja na sua vida congregacional seja no seu casamento seja na sua relação com a sua família porque não sabem e não entendem que a verdade nem toda hora deve ser dita nem toda hora deve ser dita você precisa saber dosar se aquele momento é o momento de você expressar a verdade ou não as pessoas falam assim ah, eu sou super sincero eu sou super verdadeiro e coloca na cara das pessoas toda hora escuta uma coisa a pessoa que age dessa forma nunca ouve a verdade das outras porque as pessoas tem medo de compartilhar com elas tem medo e elas deixam de receber um feedback que vai fazer ela evoluir nem todo momento você precisa buscar a verdade eu falei na semana passada pra mim essa frase é fantástica naquele filme chamado Extraordinário quando você estiver entre a decisão de estar certo e ser gentil prefira ser gentil é lógico que vai ter hora que você vai precisar falar a verdade é hora que vai ter a hora que você vai ter que corrigir o seu irmão mas não é toda hora não é toda hora saiba dosar saiba entender a briga que vale a pena brigar é o que Moisés está tentando fazer ele tentou dialogar ô Datã Birão vem cá eu quero conversar com vocês eu quero fazer vocês raciocinarem aquilo que vocês não estão raciocinando o que eles fizeram? não subiremos Moisés você está sendo um ditador sobre nós aí Moisés fica o que? irado e Moisés chega pra Deus e fala assim eu não recebo uma oferta deles eu nunca roubei um burro se quer aí o último ensinamento aqui pra gente finalizar se todas as possibilidades antes demonstradas não tiverem êxito então vai para o confronto então vai para o confronto mas você fez tudo aquilo por isso que a Bíblia diz que seguia a paz com todo e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e logo depois diz e diz seguia a paz com todo busque ela mas enquanto depender de vós tenha paz se não depender aí vá para o confronto confronto não é você xingar não é você bater não é você descontar sua raiva não é você expressar simplesmente aquilo que você acha que é correto confrontar é esperar que Deus haja em teu favor e Ele seja a tua justiça vá para o confronto e aí aquela situação de Moisés Moisés foi com muita aptidão para fazer o confronto não foi com qualquer coisa mas a preocupação de Moisés não era justificar sua tese era fazer com que aquela situação fora do comum fosse um exemplo para todos aqueles que estavam em sua volta ele não estava preocupado ali em se invigar com o Corá e com seus seguidores ele estava se preocupando que aquela situação fosse clara para toda a nação de Israel que era Deus que estava agindo para que eles não continuassem no pecado fazendo isso eles se rebelaram logo depois você imagina se Moisés não tivesse feito então vai para o confronto então para finalizar irmão só para a gente colocar aqui nunca busque e aqui que eu acho quando eu estava ensinando essa paraxá Sandrinha eu achei fantástico quando eu aprendi isso aqui o Lucas já falou isso aqui um tempo atrás o Lucas já disse quando aconteceu que a terra foi aberta quem morreu Zé quando a terra abriu Coré Natan e Abirão os 250 morreram com um tragado a terra não eles foram consumidos então saiu um fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso os rabinos ensinam que Coré a intenção dele era se rebelar contra Deus mas os 250 eles se rebelaram contra Deus porque eles foram porque eles foram influenciados não porque de fato estavam no teu coração o que o rabino nos ensina que nós podemos ser influenciados diversas maneiras para errarmos contra Deus pecarmos contra Ele a nossa má inclinação as nossas carências que sofremos no nosso crescer aquilo que nós vivenciamos de triste na nossa vida no nosso cotidiano tudo isso pode me levar a pecar mas nunca desista de tirar o pecado da tua vida nunca se rebele contra Deus nunca se afaste da presença dEle sempre busca evoluir a melhorar como ser humano porque Deus entende quando o ser humano está sendo inclinado pelas suas fraquezas e não porque de fato ele quer se rebelar contra Ele por isso que a punição a punição de Coré da Tânia e Abirão foi diferente o que eu quero dizer com isso se você tem alguma dificuldade espiritual não abandone o teu Deus e não se rebele contra Ele não prejudique o teu semelhante não prejudique o teu semelhante mas lute para que de fato você vença deu para pegar? eu queria até fazer um pouquinho de resumo igual o Lucas fez mas não consegui e eu não vou falar aqui depois eu falo tá Jorge eu ia ensinar o que o Jorge tinha pedido para falar sobre o dízimo não vai ter e essa paraxá fala sobre o dízimo o que eu quero com essa paraxá irmãos? a Torá nos ensina a vivermos uma vida de obediência quando nós olhamos para o Corá o que nós podemos tirar de exemplos para não fazermos? não se sinta superior não ache que os meios justificam os fins que você não venha denegrir a imagem do teu próximo e que você não venha juntar pessoas sobre a sua causa quando nós olhamos para Moisés o que eu preciso aprender? em todas as situações coloque Deus na tua decisão tenha sempre a referência da palavra de Deus nunca tome situação premeditada sempre raciocine e coloque as pessoas a raciocinarem na sua vida que você tenha misericórdia quando você for julgar alguém ou quando você for resolver uma causa e final entenda que se você tem a sua fraqueza não se rebele contra Deus mas submeta a ele que ele há de te honrar e você há de ser curado e ser livre daquilo que está te afligindo amém? que o eterno te abençoe nessa paraxá que o eterno te dê um sábado de muita paz eu convido vocês a estarem aqui hoje às 18 horas e que o eterno possa derramar a sua bondade e a sua fidelidade sobre nós vamos ficar de pé? Tchau 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 Tchau